Salve, salve, tadadinha. Bora começar mais um vídeo aqui no canal, velho. Mais licença aqui. Talvez mais um vídeo de COD do modo Warfare 3 pra vocês aí. Mais uma da nossa série Road to Road. E tá acabando. Eu tô ligado que já tá um pouco saturado. Os vídeos já não tão indo tão bem quanto tava indo no começo. Mas eu vou terminar essa série, por mais que os vídeos não vão desempenhar tão bem quanto eu imaginei pro final, né? Porque eu já sabia que no final da série ia dar uma boa decaída. No começo foi bem legal. Os vídeos pegaram bastante view até. Mas eu já sabia que no final ia dar uma decaída. Porque a RTG, querendo não, chega um tempo que saturar também já é uma coisa que muitas pessoas vêm fazendo há muitos anos. Mas enfim, como eu nunca tinha feito no meu canal, eu falei... Bom, nesse COD aí, como eu tô curtindo jogar, eu vou fazer. E cá estamos fazendo, né? E antes de tudo, vai sair um vídeo no canal que eu já falei pra vocês. Não sei se eu cheguei a falar pra vocês, mas vou comentar brevemente aqui. Vai sair um vídeo no canal falando sobre o MW3, certo? E um vídeo que muitos podem me julgar aí. Muitos podem, enfim, pode acontecer muita coisa. Mas é um vídeo que eu acho que... Eu acredito que vai abrir muito a mente de vocês que assistem o vídeo. Aí vocês vão entender mais ou menos a visão que eu quero passar sobre o jogo, tá ligado? Mas enfim, esse assunto vai ser pra um futuro vídeo aí. Já deixa muito like aí, se inscreve no canal. O RTGzinho hoje vai ser das facas, as duas facas num vídeo só. Demorou? Então já deixa muito like, se inscreve, comenta. Falta menos de 30 inscritos pra gente bater 6k de inscritos, mano. Então se inscreve aí, velho, por favor. Mano, você não vai morrer, sua mão não vai cair, seus dedos não vão cair. Você vai estar fazendo uma coisa muito boa. Demorou? Então é isso. Se inscreve, deixa o like. Live todo dia na Twitch. O canal do meu time tá na descrição. O comentário fixado tá tudo aí na descrição. Se quiser conhecer mais o meu trampo, tem todas as minhas redes sociais aí. Fica por dentro de tudo aí, acompanha lá. Vai ser bem da hora, demorou? Então é isso, tamo junto. Valeu, é nóis. E até o próximo vídeo. Vamo nessa. É sempre tu, né, velho? O que é isso? O que é isso? Olha a alerta disso, meu Deus. O que é isso? O melhor sniper troca. O cara tá jogando a mira. Nossa, que derrubada. Nossa, mano, eu matei o cara de escudo. Eu te encosto. Então vem, então. Vem. Pede para o cano meu, Jumei. Pede para o cano. Pede para o cano. Pede para o cano. Pede para o cano. Pede para o cano meu, Jumei. Pede para o cano meu, Jumei. Pede para o cano meu, Jumei. Meu Deus, que amor. Pede para o cano meu, Jumei. Pede para o cano meu, Jumei. Pede para o cano, Jumei. oi oi roubar minha tio e novo um pouco mais complicado o que que é que eu fiz aqui agora toma um bante aí top cê eu estou nem todo mundo é uma pessoa não tem quem está mano Estunaram! Correu! Toma! Esse reflexo foi sinistro. Estunei! Batei! Foi finalizado! Poxa, eu finalizei o cara? Poxa, eu finalizei o cara como? Ah não, eu fui finalizado mesmo. Estunei! Vem, vem pulando, vem! Vem do lado aqui! Vem do lado aqui! Olha lá, eu taco no spawn, viro o spawn. E agora eu estou stunado também, então toma! Então toma você também! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Estunei! Toma! Fala! Ah, calma aí! Vamos! Tem essa faca no pescoço aí! Tô fazendo a chile dele! Amei! Amei, velho! Ai, 4 kills! Tornadinho! E a gold na carambit! Tonei! O... O... Ah, 2 kills stunada, velho! Agora! Zona de conflito! Ouro! Boa! Ouro! Ouro já! Nossa! Amei, velho! Amei! Último ouro! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Toma! Vamos ver até onde a gente vai aqui, até a gente morrer! Vai, 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 vai! Passa aqui! Toma! Ah, morri! Ah, finalmente tiramos essa faca aí! nós. Graças a Deus.